A moto foi atingida na parte traseira por uma caminhonete enquanto trafegava pelo MT-235, a rodovia da produção, sentido Gleba Iracema. O condutor da moto, Ivan Pereira Leite, de 50 anos, teve algumas escoriações e uma fratura após a colisão. O motorista da caminhonete não ficou ferido. Ele relatou que não enxergou a vítima e acredita que o veículo que Ivan estava não possuía nenhum tipo de sinalização, como os faróis em bom funcionamento. Quando a vítima caiu na rodovia, um outro veículo que seguia sentido Nova Mutum e estava próximo no instante do acidente, não conseguiu frear nem desviar. Ele acabou passando por cima da moto, que estava sobre a rodovia. A moto ficou completamente destruída, enquanto uma das caminhonetes perdeu o retrovisor e teve um pneu estourado. Já o veículo que passou por cima da moto apresentou algumas avarias. O corpo de bombeiros foi acionado e levou Ivan ao Hospital Municipal em Nova Mutum. Ele apresentava escoriações nos dois braços e fratura na perna direita, na região do tornozelo e do pé. E aí E aí Obrigado.